Nos altos mundos Estou firmado em Deus e não vou desistir Sei que nos dias de dificuldades vou seguir Porque Deus está comigo, meu melhor amigo É meu braço forte, me deu vitória Na cruz sou Jesus quem morreu por mim Jesus é seu Não foi com prata e nem com ouro Mas foi com sangue que nos comprou Um alto preço Ele pagou Por isso eu digo Ele é Senhor Não vou olhar pra trás nem recuar jamais Só Jesus Cristo que me satisfaz Eu não me cansarei nem me fatigarei Porque Jesus está comigo Quem crê em Deus grite aleluia Quem é fiel diga glória a Deus Eu não me canso Canto todo dia Pois eu sou filho de Deus Nos altos mundos Na tempestade do mar Na madrugada ou no vento Deus vai me livrar Estou firmado em Deus Estou firmado em Deus e não vou desistir Sei que nos dias de dificuldades vou seguir Porque Deus está comigo, meu melhor amigo É meu braço forte, me deu vitória Na cruz Na cruz foi Jesus quem morreu por mim Jesus é seu Não foi com prata e nem com ouro Mas foi com sangue que nos comprou Um alto preço Ele pagou Por isso eu digo Ele é Senhor Não vou olhar pra trás nem recuar jamais Só Jesus Cristo que me satisfaz Eu não me cansarei nem me fatigarei Porque Jesus está comigo Quem crê em Deus grite aleluia Quem é fiel Quem é fiel Diga glória a Deus Eu não me canso Canto todo dia Pois eu sou filho de Deus Quem crê em Deus grite aleluia Quem é fiel Diga glória a Deus Eu não me canso Canto todo dia Pois eu sou filho de Deus Pois eu sou filho de Deus